Música Meu bem, que hoje me pede pra apagar a luz E pôs meu frágil coração na cruz Do teu penoso altar particular Sei lá, a tua ausência me causou caos No breu de hoje eu sinto que o tempo da cura Tornou a tristeza normal Então, tu tome tempo com meu coração Não deixe ele vir na solidão Encarro o lado por voltar a sóis Depois que o que é confuso te deixar sorrir Tu me derrubo que tirou daqui Que o meu peito se abre e desata os dois Lá, 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 voltar, me devolver, como se deve ser, ou então dizer que dele resolveu cuidar, tirar da cruz e o canonizar, digo faço melhor do que lhe parecer, teu cais deve ficar em algum lugar assim, tão longe quanto eu possa ver de mim, onde a coragem de teu veleiro enflou, sem mais a vida vai passando num vazio, estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta que chamo de amor, estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta que chamo de amor, estou com tudo a flutuar no rio, esperando a resposta E aí E assim ficou pronto.